No Foto Brasil Mar, você tira fotos para documentos pelo sistema digital, serviço de restauração de fotografias pelo computador. Aqui você encontra o maior e melhor laboratório da região e encontra preço baixo também. Máquina fotográfica Iaxica plena de 84 por apenas 70 reais e você ainda ganha o filme a revelação grátis. Foto Brasil Mar, 50 anos de tradição em 4 endereços, telefone 3722-1300. Drogaria e farmácia Rosário, completa linha de remédios éticos, genéricos, laboratório de manipulação de fórmulas com alto controle de qualidade. Televendas com entrega em sua residência sem nenhum custo adicional, perfumaria variada e acessórios. Loja Central com estacionamento próprio no Vila Nova Parque e mais três filiais com fácil estacionamento. Drogaria e farmácia Rosário, 49 anos tendo a saúde como princípio ativo e uma grande relação de amor com você. Venha conhecer o restaurante Terraço Mineiro. Sistema Self Service Aquilo, com ótimo ambiente e vista panorâmica da cidade. Reservas para festas de casamentos, aniversários e reuniões. Fácil localização, anexo ao Sesc. Na rua Leutino Guedes Medina, esquina com a rua Reinaldo Amarante. Ao lado do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Fone 3722-1393. Fone 3722-1393. CREATION OF THE WORLD, CREATION OF THE WORLD.